Salom, queridos e amados! Em nome de Jesus, quero abençoar vocês neste ano da dupla honra. Quero ser profetize comigo. 2023 será o ano da dupla honra na minha vida e da minha família. Profetize isto em nome de Jesus. Aleluia! Um novo dia está começando, um novo tempo está começando. Nós vamos entrar numa nova fase e o Senhor vai nos dar algo extraordinário dentro de cada um de nós. Independente da situação política, da situação do país, independente da situação financeira, independente da situação econômica de nossa nação, das nações, não importa. Quando Deus te dá a dupla honra, você recebe quatro bênçãos especiais que mudam completamente a tua vida. Em primeiro lugar, você vai ser o que você jamais seria. Em segundo lugar, você vai aonde você jamais iria. Em terceiro lugar, você vai conquistar o que você jamais conquistaria sem a unção. Em quarto lugar, você vai ter o que jamais teria. Esses quatro níveis de unção na tua vida vêm com a dupla honra. E nós estamos estudando na Bíblia um personagem que recebeu esta tremenda, poderosa unção da dupla honra. É o rei Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas. Ele estava no campo e ali cuidava das ovelhas. Enquanto seus irmãos estavam no exército, fazendo carreira, ele estava ali, trabalhando para o seu pai. Ele era desonrado por todos e por tudo. E de repente, um belo dia. Então você diga, um dia, em um momento, Deus manda o profeta, vai lá, lá na casa dele. Deus deu uma palavra para o profeta, lá onde ele estava e enviou ele secretamente. E Deus disse para o profeta, unge, unge este moço no meio dos seus irmãos. Então, queridos, quando Deus quer te honrar, a honra vai te encontrar. A Bíblia diz que a bênção vai te perseguir e vai te alcançar. Será bendito na entrada, bendito na saída, bendito tudo que você colocar as mãos, bendito o fruto do teu ventre, bendito são as tuas vacas no meio da lavoura, bendito o fruto da lavoura, bendito tudo que você tocar as mãos e onde você coloca a planta dos teus pés, ali Deus te entrega. Então hoje, nesse momento, que está começando um novo dia, o sol está entrando, está dando início a um novo dia, um novo ano. Eu quero te abençoar. Vamos lá. Eu quero que você diga, eu recebo essa bênção, em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra, dupla honra para cada dia de vergonha, olho de alegria para cada dia de tristeza. Em nome de Jesus, eu declaro, diante do Senhor, que essa palavra vai se cumprir na sua vida. E nesse momento, estou com as mãos levantadas, diante do nosso Deus Todo-Poderoso, declarando que está começando um novo tempo na sua vida, uma nova estação, uma nova fase, um novo nível, uma nova unção. E a sua vida nunca mais será a mesma. Quero que você profetize isso. Para cada dia de vergonha, Deus vai me dar dupla honra. Para cada dia de tristeza, olho de alegria. Fale com toda força o seu coração. Para cada dia que eu sofri, o Senhor vai me dar alegria. Para cada situação difícil que eu vivi e para tudo que eu perdi, o Senhor vai me dar o dobro, multiplicado, muitas vezes mais de tudo, tudo que me foi roubado. Eu declaro essa benção em nome de Jesus, declaro essa benção na tua vida e assim você ver o sol entrando. Começa um novo tempo de uma nova benção, um novo ano na sua vida. E Deus te abençoe. Feliz 2023. O ano da dupla honra. O dia que Deus vai te tirar toda a vergonha e você estará por cabeça e não por cauda, estará por cima e não por baixo. Você vai entrar e dominar e tudo que você falar, ninguém vai resistir. Todos os dias da tua vida e onde pisar, planta teus pés ali e Deus vai te entregar. Aleluia! Amém, amém. Deus abençoe. Um grande abraço. Um ano novo abençado. Amém. Amém. Amém.